A gente está pensando em jantar nesses anos, como é que está lá o quê? A gente está pensando em jantar nesses anos, como é que está lá o quê? E depois, a gente está sentindo a última balada. E amanhã, a gente está aqui gravando o tempo, que é sair e ir em trás, e ir em trás, e ir em esquerda. É legal. O que é isso? O que é isso?